De volta com diversidade, este final de semana a banda Overloud de Campina Grande vai apresentar um show com a banda maranhense Fúria Louca. Neste show, a Overloud vai tocar o disco Somewhere in Time da banda inglesa Iron Maiden na íntegra. Verdade, já a Fúria Louca, que é de São Luís, vem ganhando destaque na mídia especializada tocando um hard rock com influências do heavy metal da década de 80. Confira. O evento foi uma ideia que a gente teve de chamar uma banda amiga nossa de São Luís que toca um hard rock quase com uma pegada de heavy. O pessoal da Fúria Louca está vindo aí fazer esse evento com a gente, a gente convidou eles para poder organizar esse evento. O agente vai estar tocando no sábado no Extensão Vitrola, amanhã no Extensão Vitrola. E hoje à noite vai ter um esquenta lá no Distrital Pub. É importante falar que é uma banda revelação, é uma banda que tem tido um destaque grande aí na mídia, na mídia especializada de rock, hard rock, heavy metal. Então é uma banda que tem crescido bastante, principalmente porque ela resgata um pouco daquele hard rock dos anos 80, que a gente tanto gosta, né? Como Guns N' Roses, Smartly Crew, Skid Row, Poison. E com uma pegada um pouco mais pesada, né? Isso, exatamente. E isso é bem interessante. É, para esse show a gente está preparando um tributo ao Iron Maiden, baseado na íntegra do CD Summer in Time. Vamos tocar ele completo. E, assim, no final a gente tem um trabalho autoral também que a gente está desenvolvendo. A nossa banda tem uma grande influência do Iron Maiden. Quem ouve nossas músicas sabe disso, né? E a gente é muito fã do Iron Maiden. E o Summer in Time é um álbum muito emblemático do Iron Maiden, por diversas características. É um álbum que tem elementos futuristas, a própria capa reflete isso. E é um álbum, assim, dentro dos nossos amigos, é um dos álbuns preferidos. Então a gente também pensa muito no nosso público, nos nossos amigos. Bom, galera, nós somos Overloud e vamos estar no Extensão Vitrola amanhã, às 10 horas da noite, junto com o pessoal da Fúria Louco, a banda de São Luís, muito bacana. E estão preparando um show recheado de grande sucesso para vocês. E a gente se vê lá. E a gente se vê lá.